E aí galera, vim aqui a mostrar minha chocadeira artesanal Comprei esse termostatozinho ao meu amigo Darlon Aí foi a data que foi colocado eles na chocadeira Essa caixa de isopor eu tinha que ir pra avisei Botei um virizinho aqui pra ficar melhor a visualização E aí os ovos eu comprei a ele Só que daí foi de outra ninhada E aqui já é da minha escoborra já que eu comprei a Darlon Novos agora, estão saindo agora Dizem que chocadeira de isopor não tem um índice bom Mas tem sim, olha aí Olha quantos ovos tem aí pra sair Estão quase todos secos já Eu botei cerca de 80 ovos Já tá quase todos aí Já quase todos nasceram já Tem um aqui saindo do ovo Todos secos já Estão aí todos sadio Todos sadio Boa criação De ótima qualidade as criações do meu amigo Darlon É isso aí galera Dá um like aí pra ajudar o canal do rapaz Valeu